Afinal de contas, quanto custa dar baixa num CNPJ? Se você ia abrir uma empresa e por algum motivo essa empresa não deu certo, ou você quer simplesmente encerrar, fazer o cancelamento desse CNPJ e você não sabe quanto você vai gastar para fazer isso, esse vídeo é para você. Fica até o final. Pessoal, meu nome é Eduardo, eu sou contador, especialista em baixa de empresa. Aqui nós já baixamos centenas de empresas em todo o Brasil. E nós reservamos esse conteúdo para esclarecer essa dúvida que é muito recorrente aqui no canal, beleza? Então já vai dando like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os nossos vídeos sempre em primeira mão. E se você precisar de um apoio profissional para te ajudar a resolver esse problema, aqui na descrição do vídeo tem os nossos contatos, beleza? Então vamos lá. Quanto que você vai gastar para encerrar o teu CNPJ? Pessoal, esse assunto ele é, de certa forma, um pouco extenso porque existe várias situações para definir qual que é o custo de encerramento de uma empresa. A gente primeiro tem que separar se você tem custos que você tem que pagar com despesas de impostos, pendências de impostos, multas que você possa ter sofrido na tua empresa, na Receita Federal, na Prefeitura ou em qualquer outro órgão competente. Então essa é uma das partes dos custos que você tem que levantar para você saber quanto você vai gastar. Também o custo que você tem que ter em mente que você vai ter com assessoria profissional de uma contabilidade que vai te assessorar, desde o levantamento de débitos, da regularização de tudo, até o serviço de baixa de fato. Existem pessoas que simplesmente querem só baixar o CNPJ, não querem verificar pendências, não querem regularizar. Existem as pessoas que querem fazer isso e elas podem fazer isso de fato. Porém, se houver alguma pendência no CNPJ, essas pendências serão transferidas por CPF dos responsáveis, dos sócios da empresa. Então tem que ficar atento a isso aí. Mas se você simplesmente quer só resolver a baixa do CNPJ, acabar com isso rapidamente, você pode fazer. Mas fica essa ressalva. Agora, quanto que você vai gastar? Quanto que vai custar? Como eu te falei, levanta-se primeiro os custos que você possa ter com impostos em aberto, em multas, em atraso e tudo mais. Agora, o serviço que você vai ter que pagar o custo de uma assessoria para fazer a baixa dessa empresa, ele pode variar bastante de profissional para profissional. Pode variar bastante também dependendo da junta comercial do teu estado, da taxa que a prefeitura possa cobrar para dar essa baixa também. Mas, resumidamente, o levantamento que a gente fez sobre o custo total com a assessoria que você vai ter que investir para fazer a baixa dessa empresa, ela pode variar bastante aí, em torno de R$500 a R$3.000. Esse foi o levantamento que a gente fez a nível Brasil, tá? Nós levantamos que essas assessorias de contabilidade especializada em baixa de empresa, elas podem cobrar o equivalente de R$500 até R$3.000 para fazer essa baixa, tá? Então, fica aí essa informação que é muito importante para você. Nós aqui sempre conseguimos ajudar e apoiar os nossos clientes a resolver tudo isso de uma forma muito mais tranquila e muito mais acessível. Então, nós temos aí planos e opções, e dependendo do teu caso, que possam ser muito mais acessíveis do que valores como R$3.000, que é o que cobra-se normalmente aí a nível Brasil, ok? Pessoal, era isso. Agora, o maior custo que você vai ter é em não baixar a tua empresa, porque a cada dia, a cada mês, a cada ano que vai passando, vão se acumulando mais pendências, multas de declarações que a Receita Federal exige que sejam enviadas, independente de você ter a empresa movimentando ou não. Então, é legislação, é lei. A lei obriga-se você a cumprir as obrigações mensais e anuais, independente da tua empresa ter movimentação ou não. Então, cada mês que você deixa com ela aberta, você vai gerando mais pendências. Então, o custo maior para você é você não resolver isso logo. Então, fica aí a dica. Se você precisar de ajuda, na descrição tem os nossos contatos. Se ficou alguma dúvida, comenta aí também. E não esquece de dar um like e se inscrever no canal, beleza? Grande abraço, pessoal. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.